Se o corpo é fruto proibido, chave de estudo pecado e da impira Progredor de tortilo, como eu, é pura perdição Anos 80, arma bobeira, todo mundo era ridículo, uns avombreira Isso me deixa muito puto, aquele 15 minuto Eu sei que você tenta, mas mais ridículo que os anos 80 Isso não dá, vai acabar a nossa intervenção